Esta dor que deixaste em minha alma Com tanta indiferença Eu não posso afastá-la sequer O momento de mim Quanto mais me desprezas mais quero Sentir tua presença Não consigo esquecer-te, meu Deus Por que sofrer assim? Sem motivo nenhum tu recusas Um amor tão sincero Sem motivo nenhum abadonas A felicidade Minha vida é uma vida de mágoa De dor e descrença E eu sofro ao sentir na recusa Tamanha indiferença Sem motivo nenhum tu recusas Tamanha indiferença Tamanha indiferença Amém.